Olha, e parece que o Príncipe Harry também está se preparando pra colocar a aliança na mão esquerda, né Fabiola? Ó, é assim, ele conversou com a avó, ele pediu autorização pra rainha Elizabeth e comunicou que pretende se casar com a namorada. Tem que pedir a bênção pra ela? Tem que pedir, ela deu. Ela deu? Ela deu, deu. Ela tá boazinha, ela tá dirigindo. Tá dirigindo, né, sem habilitação, não trabalha. O noivado deve acontecer esse ano e apesar de ser divorciada, isso não será mais, não será um impedimento pra se casar com um membro da realeza, a moça já é divorciada. Então esse aí não precisa largar o reinado, né? Não, esse não vai precisar, não. Tá bom. E ela deixou, ela vai, quer casar casa. Ela tá pra frentex, a rainha agora. Ela é moderna, né, rainha? Ela ligou o Dani e se falou, ó, pode curtir a vida boa que esse povo tem, né?